Fala galera, beleza? Aqui é o Dantas na área com mais um vídeo do Arma 3. Galera, no vídeo de hoje, trazendo aí mais uma vez o modo DZ do Arma 3, no melhor servidor do modo DZ, na minha opinião. Vou deixar na descrição do vídeo o IP do servidor. Quem quiser jogar, vale muito a pena, tá? Olha gente, a primeira parte do vídeo foi gravada já tem um certo tempo, né? Foi antes do wipe. Aí depois do wipe fiquei sem jogar um bom tempo no servidor. Voltei já fazendo live e tudo mais. E na segunda parte já são acontecimentos após essas lives que eu fiz aqui recentemente no canal, beleza? Então espero que vocês gostem. Deixa aquele like se curtiu, comenta, compartilha, que é muito importante pra nós, beleza? Então, simbora pro vídeo. Tchau. 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 Meu deus Matei outro, vou sair correndo daqui Caralho, mano Quero lutear os caras, nem que fosse rápido Matei, matei outro, cara Meu deus Onde que tá botando esses caras, mano Vambora daqui Vambora daqui Esse porra não tava no full, cara Rapaz, os caras brotaram ali Do nadão Do nadão mesmo Vambora que eles vão nascer aqui E já vão botar no loot Acha qualquer arma e me mata Os caras tão em três, eu acho Ou mais, né Outro O terceiro entrando de ladinho devagarzinho, mano Achando que eu tava lá dentro ainda Vou pegar aqui em cima pra um sub Com certeza ele tem mais munição dessa arma aqui Eu tô Deve ser daqueles caras que entram Ficar só luteando aqui E na cena aqui Fazendo PVP aqui, tá ligado? E aí Foi três, pai A um fica de olho E o outro vai lá buscar o caminhão, velho Seu jeito Vai rastre o caminhão, vai se bora, filho Porque tudo que vender no caminhão Além de dar muito respeito Dá grana, entendeu? Porque o nosso objetivo é grana, tá ligado? É Será que essa estradinha aqui vai lá? Deixa eu ver aqui Vai pra principal, é Vai se pica nela aí Se pica na estradinha Peraí, deixa eu só passar essas árvores Opa, só vem um tiro Acho que sim Para ali na frente, naquela mata ali Beleza Tá bom, tá bom aqui, tá bom aqui Isso Tumiu a porra da árvore Tem veículo aqui, joalho E tiro Tô vindo, velho Nossa, muito tiro, velho O helicóptero tá aqui Eu tô vindo, velho Porra, caralho Sai da... Tentando trancar essa merda, velho Caralho Será que isso é os boots ou é os caras, velho? Hum Boa pergunta, velho Olha, velho Caminhão Caminhão, velho Gigante lá, velho Uhum O premium é o caminhão, tá ligado, né? E tem uma caixa também grande lá Será que ele tá atirando do L nos boots, mano? O boot tá me olhando pra cima Agora se liga aqui Isso aqui pode chamar a atenção de outros caras, viu? Eu tô olhando, velho Além deles que tá fazendo a missão Vamos pegar um visual bom aqui Mas tá meio complicado Pô, aí é fácil, né, joalho? Tá pousando, velho Ele tá pousando, velho Aonde? Pousou lá atrás Tá vendo aonde? Pousou atrás do morro É, no sul aqui, ó Tá falando aí é fácil, pô Os caras ficam do L e metendo de bala, maluco Observa se eles vão aparecer no topo desse morro aqui, viu? Já apareceu, já tô vendo lá em cima O morro que tu falou lá Não vejo Eu não vejo mais Eu só vi uma sombra passando Vem, totem, bem que tá dando devagarzinho Tá fudido ele, será? Ah, não Olha os dois Atrás daquele morro de pedra Se a gente tivesse com silenciado Esse cara tava fudido, velho Tava, velho A gente tava tirando há muito tempo já, viu, velho 370, velho Eu só vi dois O terceiro eu perdi Paradão, joad Olha Ah, eu vou atirar, mano O que é que tu acha? Deixa eu pegar outra posição aqui, peraí Tá parado, joad Tá parado, joad Ah, moveu Fudeu Ficado de olho aqui nos lados, né, velho Aguarde, se não vem ninguém Perdi ele, velho Também Olha, ó, tá na direita Ou na esquerda, quer dizer Passou do caminhão Ele já tá aqui embaixo já, velho Ah, eu vou atirar nele, joad Tá vendo ele deitado lá? Vou não Atira, velho Peraí, deixa eu só marcar ali Eu não tô vendo ele, velho É cento e poucos metros E os outros caras, velho Ficou algum lá em cima? Ficou, eu não sei Peraí, eu vou tirar daquele cara, velho Ah, manda bala, velho Peguei Boa Vou sair daqui Vou sair também, velho Eu tô bem atrás de tu? Uhum Eles vão olhar a direção do tiro, tá ligado? Quase que eu erro, velho Quase Quando ele levantou pra sair Eu acertei Pega aí pra trás E vamos subir lá, mano Vamos nós dois lá Bora, eu tô pegando aqui por trás Aqui, vamos dar a volta Bora Vou botar essa arma na esposa Pra correr mais rápido Eles vão ficar de olho Pro lado de cá Pronto isso A gente já tá lá Esperando eles virem Se ele der a cara ali Eles tão fodidos Aí a gente regaça Uhum A gente poderia vijar o helicóptero O que é que tu acha, mano? Tu tá vendo o helicóptero aí? Não O helicóptero pousou no negativo Nossa, total Então, pô A ideia é chegar lá no helicóptero E ficar lá de butuca Beleza Nossa, que susto Eu pensei que era um cara atrás de tu, velho Era a ponta de uma árvore Caralho Tem um cara aqui? Calma, calma Matei Tava comigo, tava comigo Aqui em cima, velho Pegaram o caminhão Pegaram o caminhão Pegaram, pegaram Já tô vendo ele Já tô vendo ele Tive que matar, velho Tava muito em cima de mim Não, beleza Vem pro lado de cá, velho Cadê essa posição aí? Tô, 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 tô Ele tá embaixo, velho Não, tá em cima Na minha frente aqui A gente pega mais pra direita, velho Pegar a visão de frente dele, né? É, vou descer mais um pouco aqui Vou correr ali, velho Puta merda Onde ele tá, velho Então, não dá pra ficar aí Não tem cobertura nenhuma aí, velho A gente fica de olho Porque esses caras aqui morreram Estão querendo voltar, né? Vão voltar, certeza Vai nascer ali na cidade? É Isso é um nicho Ou em Kamishuva aqui atrás? Observa aí o som de Quad Se ouvir Tô querendo Tô querendo Tô caro aqui, tô caro aqui, tô caro aqui Tô caro aqui, tô caro aqui Aonde, aonde? Aqui comigo É Bambi, é Bambi Tô vendo, velho Matei Boa, caralho Vou correr daqui, vou correr daqui Vou correr Dá a volta, passa por detrás de mim aqui Ai, caralho, tô tomando tiro Nas minhas costas, velho Morri Filha da puta, nas minhas costas, velho Merda Tu viu onde eu morri aí? Vi Não consigo abrir o mapa Porra, não ouvi esse cara chegando, velho O cara já tava com o loot, velho Já deve ser outro É outro cara que chegou aí De aí Tô vendo ele Tô vendo ele Vai morrer esse aqui Pra dar bloodout eu vou nascer na cidade ali Não morreu, velho Não tem como me reviver mesmo Caralho, tô ouvindo tiro, velho Agora não tô mais, não Matei Tô correndo, já É Xeanorgoski, não é Kamishovo, né Kamishovo, velho Agora eu tenho que correr mais daqui ainda, velho Uma base aqui, velho Passando por trás dela Mano, eu vou tentar achar o caminhão desses caras Será que eles se picaram com o caminhão, velho? Era isso que eu queria fazer Pegar pra direita, ir mais pra direita E tentar pegar visual do caminhão Pois é, eu tô fazendo isso Aí quando tu viu o cara E matou o cara Aí minha ideia foi tu passar por trás de mim E fazer esse movimento Ir lá pra pegar o caminhão lá Tentar ver o caminhão Mas aí o cara tá na minhas costas já Cara, eu vou subir nessa Nessa porra aqui, velho Nesse castelo Nesse castelo acho que vai dar visual pra lá Aí eu vou ver se eu tento localizar o tanque O tanque é o caminhão Beleza Tô tentando achar o caminhão Ó, tá vendo um quad Lá pela direita A caixa de missão tá lá Opa, tô vindo outro já Parado mesmo, galera Ele tá, aqui eu já tô no meu corpo Aham, ele não tem visual assim não Vou tentar pegar ele Aí vai chamar a atenção pra cá, tá ligado? Esse aqui tá paradinho O cara pegou tudo, todo o meu loot, velho Tudo? Nada aqui É tu que tá atirando? Tô Eu acho que ele enterrou, Sander Enterrou? Não enterra aqui? Não, acho que não Eu não tava com bipé, mano Aí quando você dá um tiro Ela ainda sobe Ele não fica parado, entendeu? Com bipé Que ele consegue atirar paradinho A mira fica Tô ouvindo o veículo Também É o L decolando Ah, não tem o visual dele não, ó Ele vai decolar e atirar lá onde eu tava na base Eu acho, né? Tô colando uns tiros aqui pra trás, velho É muito lá atrás Tem outra missão aí Direção daquela cidade ali É, tem outra missão lá Tem outra missão lá Tu tá sem o GPS, né? Ah, porque eu tô vendo É Bateu, velho Puta Bateu, maluco Que beleza, maluco Qual foi esse MW aí, ó Ufa Será que a gente não vai lá, velho? Será que o loot não cai no chão? Cai, pô Aqui nessa caixa só tinha uma mochilona, velho Peguei E um capac... E um... É, só Bora lá Tu viu onde caiu, né? Tô vendo Já tô vendo Bora lá, bora lá Mochilão da desgrama, velho Ai, corre, pô Bateu na árvore, doido Será que ele tava descendo pra pegar... Algum amigo? Bateu no fio Fio do posto Será que ele tava descendo pra pegar algum amigo, velho? Caiu porque só morreu foi um, né? Eu acho que foi dois Não foi não, velho? Eu vi só no mito um Tô vendo a fumaça, velho E tem um carro ali, porra É o caminhão, né não? É um carro... Um veículo militar Ah Eu acho que o cara deve tá aqui, velho Amigo dele Ah, sim Porque o cara... Eu acho que ele devia rebocar É Eu acho que ele queria rebocar o carro Ah, vai se fuder, zumbi Puta, a merda, eu tô vendo zumbi atrás de tu Tá deitado, velho Tem um quadro vindo aqui Não vejo Aqui atrás Ele já me viu Tu tem visão do helicóptero, né? Uhum Tem, ó O cara parou aqui já, caralho No L? Sim É mesmo, tô vendo, tô vendo Ele parou negativamente Tá atrás do L, mano Peguei, maluco Pegou? Peguei Boa, caralho Já lutei ele aí, mano Não consigo lutear, por quê, velho? Tem que cortar o corpo do cara Vai, morri Deram o tiro em tu Alguém me atirou de cima do morro De cima do morro Tem que rasgar o corpo dele, né? É Subi no morro Os tiros vêm da minha esquerda, velho Tá Rolou outros tiros aqui Vou nascer Solnit Para de tolar no Para de tolar no L, mano No L? Uhum Porra, tô com um revólver, velho Tá atirando? Acertei dois, velho E não morreu, velho Ele tá pegando cobertura no L ainda? Tá, pegou cobertura no L Porra, acertei dois tiros, velho Tem dois caras lá No L? Uhum Tô querendo uma arma, velho Tô querendo uma arma, velho Só tem uma porra de uma pistola, velho Eu tô com um revólver, velho Eu tô com um revólver, velho Ah, mano Dei dois tiros no caro O cara não morreu, velho Esse MWSA desconectou Tu viu os caras aonde, mais ou menos, velho? No L, porra Eles tão lá ainda? Não sei Eu saí Eu fui lanqueando pra pegar a positiva deles Acho que eles vazaram pra direção onde tava aqueles tiros, velho Mais aí, por esse lado aí Ai, caralho Merda, eu pensei que era um deles Merda É zumbi Não contei conversa, piquei de bala, mano Ai, cara, que susto, a porra Tem mais um bicho, velho Tem mais um bicho, velho Tô correndo, tô correndo Tem mais um bicho Tava tentando acertar ele ficar mexendo Vambora daqui Tem que pegar o nosso quad, porra E tentar meter o pé Eu lembro onde é que tava? Mais ou menos É que eu fechei agora, mas É, eu sei, mais ou menos É ali atrás, ó Já marquei Tem o nome da cidade e tem uma estradinha Isso, já marquei ali atrás Tá, não tá tão longe, não Pronto, beleza, velho Vou nessa aqui Vou correr aqui Valeu, curto É mais Falou, valeu Falou, velho Meu irmão Matei quantos, hein? Quatro? Três? Três, né? Rapaz, eu preciso dar má sorte De encontrar com os caras Bem aqui de frente Exatamente aqui, mano Beleza, guys Tem que sair aqui que eu vou trabalhar A gente volta aí Ou com uma live Ou com mais vídeos aqui Jogando no ILG Modo DZ do Arma 3 Beleza? Então, agradeço aí Quem acompanha aí o canal Grande abraço Falou, valeu E é nóis Tamo junto, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.